Fala meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Siren E esse será o capítulo dos gêmeos pessoal, porque teremos a Risa Onda, a Mina Onda, que é a irmã dela Na forma Shibito, pela primeira vez ela vai ver a irmã dela Teremos o Keimakino, que é o padre, e o irmão dele gêmeo, o Shiro, que é o médico E no final vai ter o desenrolar da história dos irmãos aí Então pessoal, vamos começar, uma ótima segunda-feira a todos vocês Forte abraço, uma excelente semana, apague as luzes e vamos ao terror Risa Mina? Mina, é isso você? Ah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA